Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos aquele videozinho que amamos de comprinhas da XIM e vamos ter esses dois pacotes aqui, bora lá ver? Para quem é novo por aqui, o meu nome é Fernanda e por aqui teremos muitos vídeos de comprinhas na XIM, Lovito Então se você é novo por aqui, não se esquece, já se inscreve no canal para dar uma força e eu conseguir trazer mais vídeos como este por aqui para você Vamos ver essas peças? Vamos começar com os acessórios, gente, nunca me decepciono com os acessórios da XIM porque são lindos Comprei esse par de brincos, olha que lindo esse brinco Não sei se está dando para vocês verem direito Olha, ele tem essas pedrinhas Vou deixar todas as imagens aqui do lado e todos os links no primeiro comentário fixado Então ele é assim, redondinho Adoro esse tipo de brinco Ele abre, olha, de encaixar e depois ele tem uma travinha Muito lindo, gostei bastante da qualidade desse brinco Mais um brinco por aqui E esse aqui eu tenho visto bastante blogueira comprando dele Eu achei ele lindo, vamos ver? E olha que brinco lindo Que espetáculo esse brinco Ele vem com duas tarraxinhas Ó, dois pares de tarraxa E são de silicone Mas muito bonito esse brinco Vou colocar para a gente ver como é que fica Gente, olha que espetáculo esse brinco Você chega num lugar, gente, você já chega causando com esse brinco Olha que maravilha Muito bonito Não tem como não se destacar Olha, maravilhoso Simplesmente isso Os acessórios que eu estou hoje, todos são da Shein, tá? Esse cordão, que ele é duplo Da Motif Esse anel Olha que maravilhoso, gente Todo em zirconha E esse brinco que eu estava também é da Shein, tá? Vou deixar os links deles também No primeiro comentário fixado para vocês verem E o preço de todas as peças Vou deixar passando aqui do lado O preço que está hoje E vou deixar aqui embaixo Quanto que eu realmente paguei, tá? E para finalizar os acessórios Mais um cordão Ele vem assim E esse aqui, ao contrário desse aqui que é duplo Não tem como eu usar ele separado Ele vem em duas peças Olha só Ele vem separado as duas peças Achei bem bonito, olha Cada um Então eu posso usar junto Ou separado Tá vendo? Vou trocar Vou colocar esse aqui para vocês verem Como é que vai ficar no meu pescoço E olha como que é lindo Esse aqui, ele não tem regulagem, tá? Então ele fica só nesse comprimento mesmo Tá vendo? Ó Tá? Ele fica maiorzinho Esse aqui, ele já tem regulagem O outro meu, gente Tem exatamente igual a esse cordão aqui E ele é da Motif, né? Que é aquela linha premium da Shein Não vi diferença nenhuma da Motif para esse aqui, tá? Eu achei bem elegante Gostei Vamos começar a ver as roupites Todas elas vieram nesse saquinho Já abri, já olhei, tá? Para ver se chegou tudo direitinho E o que eu achei estranho? Nenhuma dessas peças vieram com as etiquetas Sabe aquelas etiquetas que vem aqui em cima? Elas são de papel? Nenhum desses itens vieram Então, ó Já comprei, gente Tudo pensando no outono e inverno Não tem nada mais de verão aqui Olha que gracinha Ela é de malha Essa blusa Ela é de manga comprida Uma malha Uma delícia Ela é bem fininha Bem macia Tem esse detalhe aqui na frente Tem de outras cores E aqui na cintura Ó Ela tem esse elástico Então, ela fica mais curtinha Tá vendo? A composição dela é 65% poliéster E 35% viscose Por isso que ela é bem macia E eu pedi no tamanho M Depois vou mostrar as peças no corpo Para vocês verem como é que ficou Com esse calor Tá um calor aqui, gente Já valoriza aí, tá? Porque eu vou ter que provar essas peças De outono e inverno Vocês verão as outras daqui a pouquinho Outra peça é essa daqui Que é uma camisa Na verdade, sim Ela não abre na frente É uma camisa de manga comprida Ó Eu tenho uma azul Só que ela é aberta na frente De listrinha assim também Só que é da Lovito Tá? Essa daqui Olha como que ela é Ela tem essas duas tirinhas aqui na frente Tem os botões Porém, não abre Olha o detalhe do botão Como que eles são Bem bonitinhos Gostei Ó E não vai até lá embaixo Os botões não Tá vendo? Ela tem a manga Que é um pouquinho mais bufante Ó E o punho Ó Deixa eu fechar aqui Para vocês verem Olha como que ele é E com esse botãozinho Também Bem bonita Ao toque A gente já vê Que é poliéster Não faz um barulhinho Ó Mas não é nada demais não Mas vamos conferir aqui Na etiqueta 95% poliéster E 5% elastano É Se a gente puxar assim Ela estica um pouquinho Sim Eu não vejo necessidade Né? Tenho 5% de elastano Sim Tá? Bonita Gostei E depois vamos ver Como é que vai ficar Cheguei a câmera Um pouquinho Para trás Porque esse item Ele é maior Olha só É um blazer Esses itens Eu peguei tudo Na promoção Gente Olha esse blazer Que bonito Ó Ele Eu se eu não me engano A cor dele É damasco Ele é todo forrado Olha só A qualidade Desse blazer Todo forrado Ó Ele tem ombreira Uma ombreira Meio durinha Tá? Ó Tem ombreira Só que Ele Gente Não tem Botão Ó Ele não Não dá para fechar Tá? É para usar Só aberto mesmo Ele tem bolso Não é fake Ó Normal Ele já veio abertinho Né? Tem uns que vem Um bolso fechado Se a gente quiser A gente abre Esse aqui não Ele já veio Com o bolso aberto Tá? Na manga Ele não tem botão Também Mas ele é Todo Forrado E vamos ver A composição 95% Poliéster 5% Elastano Deixa eu ver Se ele estica Muito pouco Tá? Esse 5% É quase nada Então Não dá para a gente Ver ao certo Como que ele é Aqui na mão Então Vamos ver Depois No corpo E se deu tudo certo Se o tamanho Serviu para mim Né? Próximo E último Item É este Aqui Que eu estava Muito ansiosa Para receber Esse item Que é uma Calça É uma calça Que imita couro Mas não é aquela Calça plastificada Ela até fala Que é jeans Se eu não me engano Mas gente Eu achei muito estranho Não ter vindo Nenhuma etiqueta Em nenhum item Desses Primeira vez Que eu compro Que não vem Aquela etiqueta De papel Ó Já apareceu Aqui Deixa eu ver A composição De uma vez 75% Viscose 22% Poliamide 3% Elastano Por isso Que ela é bem macia Olha só Gente Que calça Linda 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 Olha Tá vendo Ela tem o bolso Aqui na frente Esse Botão Ó É um botão Mais fosco O zíper O zíper Ó Tem o cos Mas ele não tem o passante Tá? Pro cinto Atrás Ela também tem bolso Ó E é uma calça Gente Que estica Bastante Bastante Mesmo Vamos ver Como é que vai ficar No corpo A perna Dela É bem Larguinha Estilo Flair Tá? Essa daqui É um tamanho Diferente Deixa eu ver O tamanho Que eu pedi É Pediu Tamanho 28 Vamos ver Se vai me servir Nunca tinha pedido Dessa forma Então A calça É essa E vamos ver Como que vão ficar Essas peças No corpo Vamos lá? Gente Antes de eu colocar As peças Que eu comprei Hoje Vou mostrar Para vocês Esse vestido Que eu estou Que também É da Xie Comprei ele No final do ano Para eu usar No ano novo Mas eu fui Para Monte Verde Estava muito frio E não teve Como colocar Olha só Que lindo Ó Ele vem Até Acima Do joelho Um pouquinho Ele tem Esse detalhe Que transpassa Aqui Ó Tá vendo? Bem bonito O tecido Também É muito gostoso Só é Um pouco Difícil De passar Mas é Lindo Ele também Transpassa Aqui na frente Ó Tem esse detalhe Aqui Ó Ele tem Um ombro Só Porém Para mim Ficou um pouquinho Lado Eu vou pedir Para a costureira Apertar Aqui Tá vendo? Olha Atrás Ele tem Um zíper Invisível Atrás Bem bonito Esse vestido Vou deixar O link Dele Também No primeiro Comentário Fixado Tá? Caso Alguém Tem interesse E ele tem De outras cores Também Super indigo Esse vestido Porque é Muito bonito Olha só Que espetáculo Essa roupa Coloquei Essa camisa Com a calça Já Para vocês Verem Tá? Primeiro Vou falar Sobre a camisa Olha só Como que ela é Então Tem Essa cordinha Aqui Os botões Olha só Como é Que fica Esse aqui É o último Botão Nela Tá? Ó A manga Tá vendo? Que ela fica Um pouquinho Mais bufante Aqui E o punho Gostei Bastante Dela A calça A calça Eu pedi Tamanho 28 Vou deixar Minhas medidas Todas Na descrição Eu achei Que ficou Um pouco Larga Para mim Eu teria Pedido O 27 Porque Ela estica Muito Olha só Isso Ela estica Muito Não sei Se eu vou Devolver Ou se eu levo Para a costureira Agora Uma coisa É fato A calça E a camisa Esquenta Bastante Bolso Aqui na frente O bolsinho Atrás Tá vendo Olha que linda Parece um couro Olhando assim De longe Mas gente A maioria Da composição Dessa calça É viscose Muito boa Vou baixar A câmera Para vocês Verem O comprimento Da calça Ela é bem Comprida Tá A perna Dela É bem Larga Tá vendo Coloquei Um sapato Com salto Bem alto Olha só E ela ainda Está arrastando No chão Então assim Para quem For alto Vai dar Certinho E pode Comprar Tranquilamente O único problema Para mim Que realmente Ela ficou Larga Diz aí No comentário Gente O que vocês Acharam Desse look Gostaram Eu gostei Bastante Achei bem Bonito Vou trocar A camisa E vou colocar Outra blusinha Para vocês Verem Olha a blusinha Então Que gracinha Aqui do lado Ela tem Esse elástico Então ela sobe Aqui Dá esse franzido Ó É uma malha Para quem Já viu o vídeo Aqui no canal Já sabe Que eu tenho Esse meu braço Menor Então eu dobrei Essa manga Aqui Tem esses detalhes Aqui Na frente Olha Ela é bem fininha Um material Bem gostoso E olha Que lindo Gente O brinco E o cordão Na hora Que eu for Colocar o blazer Eu vou colocar O outro brinquinho Menor Que eu comprei Para vocês Verem como É que vai ficar Na orelha Tá E olha Que maravilha Esse blazer Coloquei um shortinho Porque eu estou Derretendo Aqui Então gente Valoriza Esse vídeo Esse canal Já se inscreve E me dá uma força Para eu poder Trazer mais vídeos Como esse Aqui Para o canal Olha só Que calorão Que eu estou Passando Aqui Olha só Gente Que coisa linda Esse blazer Um material De muita qualidade A única coisa Que eu achei Assim Que poderia Ter ao menos Um botãozinho Aqui Porém No quadril Olha Ele ficou Pequeno Tá O meu tamanho É M Eu acho Que eu não falei Para vocês Antes É M O meu tamanho Aqui ficou Certinho Tá Na cintura Também Porém No quadril Não fecha Minhas medidas Estão aí Na descrição O bolso Ele é real Tá Ó E se você Não quiser Deixar ele assim Você pode Colocar ele Para dentro Também Olha só Como é que fica Tá vendo Da mesma forma Da outra blusa Eu dobrei Essa manga Para dentro Tem A ombreira Atrás Olha aí Como é que ficou Gostei Bastante Desse blazer Tá Muita qualidade Todo forradinho Tecido gostoso E macio Muito bom mesmo Ai Olha o brinquinho Que gracinha Esse brinco Gente Muito bonitinho Né Amei Eu gosto Demais Desses brincos Para o dia a dia Já tirei o blazer Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Um grande beijo Para vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau